Música Você cria casos e meloam sem se desistente Isso é loucura, não posso mais continuar assim Não posso querer nem amar que não confia em mim Eu não aguento mais, estou pedindo a ver, estou cansado Estou desistindo a obsessão de pena ao meu lado Estou saindo fora, jogando o ar, já me estressei Assim não vai ser fácil, mas estou deixando que tanto amei Essa é pra quem tem muito chuveiro É música de mal, você lembra o putré em torneio Segura aquela opção, aí Não quero trocar demais Não ser vida, atrapalho Para a cara infundir Deixem pra vida ligado Meus cachorros perigosos Dá mais pura qualidade Deixo cuidando do alcanço Quando saio das quebradas Segura da Mercado Municipal É 60 anos de aniversário O Alonaceio e o Grupo Trimfantaneio Mandei fazer no meu rancho Com um varandão Com um varandão caprichal Todo doce de cada lado Uma série das visitas Com trevesti e afogado Sempre na frente do rancho Fica-me estacionado Com um chale no contato Eu cago bem gostado Escolhi a pedido longa Porque é do meu agrave Para buscar a morena Porque sou apaixonado E aí Olá Com um hyono